Tell me what you want! Sapinho, já decidiu qual vai ser a sua fantasia de Halloween? Eu não sei se vou participar. Por que não, Sapinho? Você estava tão animado. É que eu não sou criativo para conseguir uma fantasia legal, sabe? Você quer ajuda para escolher? Quero. Que tal um sapo bruxo? Não, muito comum. E sapo zumbi? Eu já sou verde. Já sei. Sapo mau, igual lobo mau. Não, muito esquecido. E que tal... Já sei. Sapo caveira. Ficou incrível, Sapinho. Parabéns. Vai e arrasa na escola. Isso se chama autoconfiança, que é quando você confia em você mesmo. Quanto maior for a sua autoconfiança, maior será o seu sucesso. Confie mais na sua criatividade, senhor sapo caveira. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe os nossos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.